Boa noite, Sampaoli. Queria que você falasse sobre a partida de hoje, o empate 0x0 com o esporte. E a verdade é que são jogos que, talvez, merecem um pouco mais de tranquilidade para terminar as jogadas. Sabia que o time de rival jogava com linha de cinco para tomar a Keno em doble pareja na esquerda. Então, tratamos de ter a Keno na direita para ter melhores finales nos ataques. Mas uma estratégia do partido, sabíamos que o rival ia vir a defender-se, que tínhamos que gerar e atacar o lado direito, que era o setor que nós havíamos pensado que era o setor que mais nos favorecia para atacar. Então, decidimos colocar a Keno aí. O Marrone vinha sendo um dos maiores finalizadores do Brasileirão até sair do time e o Sacha não consegue ser esse jogador. Por que a escolha do Sacha ia demorar em substituir ele no segundo tempo? Sim, porque atribuir a falta de gol a um solo jogador me parece demasiado injusto. Marrone teve 30 minutos e não teve nenhuma chance. Não acho que passe por aí, passe por outros lugares, passe por o timing que tenham os delanteros para a jogada final, porque na verdade também não é muito fácil defender com tanta densidade de jogadores no área. O time teve muitas dificuldades na construção de chances reais de gol. O Atlético está previsível para os rivais? Não sei, mas eu acho que 27 remates. Por aí as chances não se podem gerar, porque o rival estava com 9 jogadores no área e se fazia difícil, o equipe entrou por fora, por dentro, não havia demasiado espaço. Seguramente o que falava anteriormente, que a busca se transforma em nervosismo e isso se gera em imprecisão. Eu acho que houve chances bastante claras de poder ganhar o partido e, lamentablemente, estamos atacando muito e não estamos por aí producendo tanto. Fica clara a necessidade da contratação de um centro-avante? Agora é fácil isso. Nós temos que seguir trabalhando com os jogadores que estão, tentando provocar melhores construções ofensivas e tentar que o time tenga um crescimento. Acá é um time extremamente novo, com jogadores novos, estão chegando jogadores sobre a marcha no torneio. Este é um time que se construiu há muito pouco, muito pouco. e que tem uma proposta demasiado exigente. Então, para a proposta que tem o projeto, talvez faz falta um pouco mais de tempo do que talvez vocês ou a gente pensam. Eu acho que é um processo. O Atlético ficou mais uma vez preso nas ações pelo meio. Chegou o momento de mudar o esquema para não cair na marcação dos adversários? A densidade dos jogadores não era de seis atacantes. Se sumar atacantes, quando se sumamos um atacante mais, sofremos alguma contra. Ou seja, não se pode sumar mais de seis atacantes. Habia seis jogadores, dois por fora, desdoble por esquerda, desdoble por direita. Pasava Guga, pasava Rana, Franco interno, Nathan interno, variantes de todo tipo, com um rival de muita gente, com muita densidade de jogadores e não pudimos quebrar. Se tivéssemos um gol, tivemos dois tiros nos palos, um no primeiro tempo e um no segundo. Se tivéssemos quebrados no primeiro tempo, talvez o partido mudasse. Mas como o partido não o pudimos quebrar, por falta de contundência, indudablemente que o rival cresceu em sua postura defensiva. Para finalizar, São Paulo, pelo terceiro jogo seguido, você não faz as cinco alterações permitidas. Você acha que os atletas que estavam no banco não teriam condições de mudar o patamar do jogo para realizar as alterações? Pode ser. Agora, falar, tendría que analizarlo bem. Me parecia que o partido estava controlado e que só faltava a definição no área. E a contundência que te podem dar os cambios que creí fazer, eram os que eu pensei que necessitavam. Talvez poderia ser um extremo mais, mas pensei que só faltava o final do ataque e não havia grandes finalizadores também no banco de suplentes como para poder variar. Obrigado, São Paulo. Boa noite. Atlético que volta aos treinamentos na próxima terça-feira pela manhã, já de olho no confronto com o Palmeiras, marcado para segunda-feira, dia 2 de novembro.